Quando acontece um fato, igual aconteceu nessa terça-feira, e o que aconteceu nessa terça-feira? Infelizmente o Atlético foi eliminado da Libertadores por um time muito mais fraco que o dele. Dá pra chamar de vergonha, assim, tá? Eu não acho um exagero. E olha que eu sou muito criterioso pra falar que algo no futebol é vergonha. O torcedor já pensa em mudança, né? O torcedor já pensa em mudança. Por isso que eu acho que no futebol brasileiro, quando você tem um caso como esse, uma vergonha como essa, podemos chamar assim, sempre acaba estourando no treinador. Por quê? Porque o treinador, ele é uma peça que é mais fácil demitir um do que você se livrar de jogadores, que tem contrato longo e que tem relação com o empresário e tudo mais. Só que no Atlético a gente sabe que essa demissão de treinador, pelo menos em um primeiro momento, ela não vai acontecer. A gente sabe que essa demissão de treinador, ela, nesse momento, é quase que fora de cogitação. Aí eu fico pensando, né? Beleza, a gente vai manter o Wesley. Eu não sei nem se eu sou contra ou a favor de manter o Wesley, enfim. Acho que tem pontos pros dois lados. Conforme o sangue vai esfriando depois da eliminação, a gente vai tentando ver de maneira mais racional. Mas, assim, é um sentimento que alguma coisa tem que mudar. É um sentimento que alguma coisa, ela precisa ser feita diferente pra que o Atlético não tenha o mesmo resultado que foi um fracasso em mais uma competição. Na Copa do Brasil eu não boto como fracasso. A gente encontrou um time melhor que a gente e foi eliminado. Mas na Copa Libertadores, não. A gente encontrou um time pior que o nosso. A gente tinha toda e total condição de se classificar. E a gente acabou sendo desclassificado. Então, isso pra mim já se considera um resultado extremamente negativo. Isso pra mim já dá pra se considerar um resultado péssimo. Não tem muito mistério. Pra mim é um resultado péssimo. Mas o que mudar? Eu acho que dá pra pensar numa reconstrução do time do Atlético com as peças que você tem no elenco. E acho que dois nomes são fundamentais pra essa reconstrução. A gente vai falar de uma reconstrução mais ampla, mas eu quero falar primeiro desses dois nomes. O primeiro é Bruno Zappelli. E o segundo é o Kaká. Dos reforços que chegaram nesse meio de temporada. Jogadores que ainda não tiveram tantas chances. E se você quiser, você pode até botar o Vidal nessa linha. Porque é diferente da maioria dos veículos de comunicação. Não vou fazer a covardia que estão fazendo com o Vidal, não. Porque estão tentando vender pro torcedor que o Vidal é uma peça que desagrega o grupo. O Vidal é uma peça que tá fazendo o Atlético jogar pior. Muito pelo contrário. Nos dois jogos contra o Bolívar, foi um dos melhores em campo. E acho importante a gente até começar a falar sobre o Vidal. Porque quando a gente fala em mudança, porque quando a gente fala em renovação, eu acho importante a gente ter pilares. Eu acho importante a gente ter pilares. E o Vidal, ele veio pro Atlético por seis meses. Eu acho que muito porque o campeonato brasileiro, ele tem um calendário muito específico. Então não dava pra realocar o Vidal em outra liga. Mas eu quero que o Vidal, ele fique mais. Eu quero que o Vidal, pelo menos, fique a temporada que vem inteira. Porque o Vidal, ele chega. Ele pode até oscilar, mas como eu falei. Entrou bem contra o Bahia. Acho que não foi péssimo contra o Cruzeiro. Ele foi um dos melhores do time nos dois jogos contra o Bolívar. Precisou do Vidal pra bater pênalti? O Vidal foi lá e bateu pênalti. Participou de gol e tudo mais. Um cara experiente. Um cara que pode fazer diversas funções no meio campo. Acho que tá envelhecido pra ser o primeiro homem. Pra ser aquele cara combatente que ele já foi. Mas isso não ignora a qualidade de passe do Vidal. Isso não ignora a movimentação do Vidal. Sabe? É um jogador interessante pra se ter no elenco. Ah, precisa ser titular absoluto? Não. Não tem nenhum contrato que obrigue o Vidal a ser esse titular absoluto. Apesar das milhões de teorias da conspiração, né? Que o Vidal veio com obrigação de ser titular. Mas acho que o Vidal tem condição e qualidade pra ser titular do Atlético. Sabe? E acho que é um cara que a gente pode contar nessa reta final de temporada. Acho que é um cara que foi, por exemplo, muito importante ano passado. Enquanto o Flamengo tava se dedicando nas Copas pros pontos que o Flamengo conquistou no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, assim, acho que o Vidal, ele faz o Atlético ter uma peça de equilíbrio no meio campo. Acho que o Vidal faz o Atlético ter uma peça de peso mental. É importante você ter o Vidal. Então, assim, acho que é o primeiro nome pensando nesse sprint final. Ah, Thiago, seria o seu titular? Não. Não seria. Mas acho que é uma peça importante. Lembra vocês que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas no Brasil. Sigam lá, kto.com. Sigam as redes sociais da KTO. Sempre tão dando dicas pra vocês. Twitter, Instagram. Não perde a oportunidade de tá pertinho ali. Dá dica dos influenciadores, sabe? O pessoal da Tretz já deu dica lá. O pessoal do Sul, do Rio Grande do Sul, né? O baldaço direto da dica lá. Os produtores de conteúdo, os influencers. Então sigam as redes sociais da KTO e, óbvio, utilizem o código 3 pontos pra ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito e me ajudar. Beleza? Óbvio. Deixa o like, se inscreve no canal. Esse pedido, que é o ritual de todo youtuber, gente, vocês não entendem como faz diferença. Não é que faz pouquinha diferença, faz um absurdo de diferença. Então, continuando a falar sobre essa renovação, continuando a falar sobre esse processo de recuperar a autoestima da equipe, trazendo novos jogadores, me vem na cabeça, por exemplo, o Zapel e Kaká, que são dois jogadores que chegaram e acho que são dois jogadores que, tecnicamente, têm muita capacidade de entrar nesse time. O Kaká, na zaga, ele me parece ser um cara muito mais concentrado que o Zé Ivaldo, tá? Ele me parece ser um cara muito mais concentrado que o Zé Ivaldo. O Zé, ele é um bom zagueiro. Eu não acho o Zé um zagueiro ruim, mas acho que o Zé é um zagueiro que ele perde o foco muito rápido. O Kaká defende bem em profundidade, o Kaká se impõe bem na bola aérea, o Kaká, na imposição física, acho que ele vai bem. Ele se mostrou um bom zagueiro enquanto esteve atuando contra a Bolívar, contra a Santos. E acho que é natural a entrada do Kaká no time. Acho que é natural, acho que a nossa defesa, ela precisa dessa seriedade. Acho que quando você tem um zagueiro mais sério, mais centrado, você tá um pouquinho mais distante do erro. E o Atlético, ele tem que se distanciar do erro. O Atlético vem andando muito próximo ao erro defensivo, sabe? É um primeiro nome. O segundo nome é Bruno Zappelli. Contra o Santos também, deu pra ver como o Fernandinho e o Zappelli se entenderam bem e dominaram meio o campo, né? Eu acho que quando você tem um jogador como o Zappelli no campo, ele é um ponto de se conectar, sabe? O Fernandinho, ele é um ponto de conectar os jogadores da defesa com os jogadores do meio, com os jogadores do ataque. O Zappelli é um ponto de conexão entre um Fernandinho e um Canobi, entre um Fernandinho e um Vitor Roque. Então, assim, é um jogador que ele acaba criando uma teia em campo porque tem uma capacidade de passe imensa, porque é um jogador que tem capacidade de tirar coelhos da cartola através do passe, jogador que tem capacidade de fazer conexões mais difíceis, tentar passes que parecem improváveis. Em algum momento, esses passes, eles vão entrar. Criativo, talentoso, coelho na cartola o tempo inteiro, tem um improviso. Acho que vai ser um cara que vai explodir um pouquinho mais a longo prazo, tá? Mas acho que já, em relação às opções que a gente tem pra ser esse camisa 10, eu acho que já se mostra mais qualificada, tecnicamente. E assim, repito, o que mais me impressiona no Zappelli, eu acho que é isso que o Zappelli pode fazer tanta diferença, é a conexão Zappelli-Fernandinho, é a conexão Zappelli-Canobi, é a conexão Zappelli-Vitor Roque. O Atlético, há muito tempo, ele não tem um facilitador no último terço. Um cara que se aproxima pra potencializar o jogo dos companheiros. Eu via muito isso no Nicão. Via muito isso no Nicão. E acho que o Atlético pode ter isso na Zappelli. E pra terminar, o último cara que eu acho que pode ser muito importante na reconstrução desse Atlético, é o Christian, velho. A gente tá percebendo como a gente tá sentindo falta do Christian. A dinâmica do Christian, o nível de assertividade do Christian, a criatividade do Christian, a capacidade de chegar mais à frente do Christian. O que o Christian vem fazendo falta, eu acho que nem o Atlético apostaria que ele faria tanta falta. Acho que nem o Atlético botaria as fichas dele ali que o Christian seria um jogador que a gente sentiria tanto. Então assim, é um sentimento que o Christian, ele... é uma peça que vai ajudar muito quando voltar de lesão. Vai ajudar muito, 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 muito quando voltar de lesão. Aí você vai me perguntar, pô Tiago, então como é que seria seu time pro retorno? Se eu pudesse montar? Bento... Cacá, Thiago, Esquivel, Madson de ala direito, porque assim, é Madson, Kelvin, enfim, acho que dá no mesmo. Eu vou ser xingado por isso, mas acho que o Gumoura tá indo melhor que o Eric nos últimos jogos. Acho que o Gumoura dá uma segurança defensiva melhor. Fernandinho, Canobio de ala esquerda, não, Christian de ala esquerda, aí Canobio, Zappelli, Roque. Canobio, Zappelli, Roque e Christian é um quarteto de frente que pode ser muito interessante. Muito, muito, muito interessante. O Atlético tem time, cara. O Atlético tem elenco. Nessa escalação a gente teria Vidal, a gente teria Alex Santana, a gente teria Vitor Bueno, a gente teria Pablo, Rômulo, a gente teria Rômulo, a gente teria Coelho. Esses todos no banco de reservas. Se isso não é um banco de reservas competitivo a nível de futebol brasileiro, esquece. Esquece. Aí você teria o Vinicius Cauê, que tá despontando bem nas águas. O Zé Ivaldo, que, pô, pra zagueiro reserva acho que é ok. Kaique Rocha pra zagueiro reserva é ok. Então, assim, o Atlético tem elenco. Atlético tem elenco. Agora é juntar os cacos, se concentrar, entender que a gente tem um compromisso com o campeonato brasileiro e ir pra cima, sabe? Ir pra cima de verdade. e ir pra cima de verdade.